Música Chega de dançar a mesma dança Neste grito travado no peito Neste medo que mata a esperança Chega de tanta ilusão passageira Queremos um Brasil melhor de verdade Pra vida inteira Vamos mudar com coragem e alegria A vida deste país Vamos mostrar que nós somos mesmo um povo Sem medo de ser feliz Lula Brasil, muda já Todos queremos o Lula Lá Lula Brasil, muda já Todos queremos o Lula Lá Lula Brasil, muda já Todos queremos o Lula Lá Lula Brasil, muda já Todos queremos o Lula Lá Lula Brasil, muda já Lula um rio quando ele corre pro mar Não dá pra calar um bracinho quando ele quer cantar Lula Lula Lá , lula Lula Lá Prefeito da decência que restou A favor de um povo pobre, mas nobre e trabalhador É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente Ter direito a esperança e uma vida diferente É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será Pode pé e diga lua, pode pé e diga lua, eu quero pular O Filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico, um grado, o rei combate Do sol da liberdade, em raios lúgicos, reino no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em que o Senhor, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte A pátria amada, na praça, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, o raio brilhido De amor e de esperança a terra desce, sim, teu formoso, céu, risonho e limpe A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza Espera a sorte, pátria do coloço E o teu futuro, espelha, essa grandeza, a grandeza Mas entre outras ruas, o Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol, o esmãe gentil, a gramada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, obras e florão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra Mais alivados Mães, meus sonhos lindos, cantos, tem mais cores Nossos gostes Tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amor A pátria amada, na praça, salve, salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo Lá parou que os tempos estrelados E diga o verde louro desta flor Mas o futuro, o futuro e glória do passado Mas sempre está a justiça clara forte Verás que o filho teu não foge a mudar Ninguém me entende a dor, a própria morte Corra morar Entre outras ruas, o Brasil, a pátria amada O Brasil, a pátria amada, na praça, salve, Brasil, de amor Sejam bem-vindo a todos Arrela Apocalipse Arrela 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 Música 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 Música